Olá! Como estão? Como estão todos? Jocinha de Ablo, como estão todos? Muito bem. Muito bem. Muito bem. É só que a gente quer falar, sabe? Tipo, eu estou muito... Não só isso, sabe? Mas eu vou te apresentar. Eu estou muito ansiosa, cansada. Eu vou pegar aqui pra vocês. Vou pegar aqui, só pra mostrar, tá? Tá. Aí, tipo, se você pegar a maestra, aí você pega lá na internet o de inglês, que você vai ver todos. Aí só você escrever as coisas em espanhol, entendeu? Ansiosa, ansiosa, feliz. Eu tenho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Cadê? Aqui, ó. Sentimentos. Espera aí. Vou tirar esse. Vou pôr o de hoje. Espanhol sentimentos. Hoje é 19, não é lunes. Você pode fazer o de com a gente? Eu te espanhol. Yes. Mas só tem esses maestras. Não, vou passar aqui pra vocês. Olha lá. Eu me sinto enojada. Eu me sinto enojada, nervosa, assim, brava. Eu me sinto feliz, orgulhosa, triste, emocionada. Eu me sinto emocionada. Hoje me sinto emocionada. Eu loré. Eu loré muito hoje. Por quê? Por quê? Porque eu tinha alguns alunos na escola. André estava na escola. E passou para mim o vídeo da escola. Pelas classes. Não temia nenhuma persona. Maestra. Eu me quero triste. Eu loré. Maestra. É muita injustiça. Muita injustiça? Por quê? Porque ele pode ir pra escola e a gente não é o maestro. Ele pode ir pra escola. Aí vai voltar. Quem pode voltar? Né? Vamos lá. Voltando. Maestra, eu posso voltar. Eu quero ir. Certo. Eu também tô ansiosa. Aqui, ó. Ansiosa. Deixa eu ver se tem ansiosa. Ah, não tem. Né, cara. Vamos só procurar. Então nós temos. Você não consegue fazer, maestra? Oi? Sim. Você não consegue fazer? Eu faço depois pra vocês. Ó. Enorrado. É chateado. Bravo. Feliz. Eu estou muito feliz. Porque todos estão aqui comigo. Orgulhosa. Orgulhosa. Triste. Eu não estou triste. Quem está triste? Oh, triste. Nada. Não, maestra. Então vamos fazer... Oi. O quê? Eu vou fazer oi. Os sentimentos. Pode copiar, então. Ó. Emociondo. Pode copiar. Sonho lento. Quando estou com sono. Assustado. Eu vou copiar, maestra. É porque eu já dei isso no jardim, né? Tem gente que não ficou comigo no jardim. Então não sabe. Desculpa. Tímido. O maestra, mas... Avergonçado. Confundido. Já vamos fazer, tipo... Já vamos fazer. Então pode copiar no caderno. Aí a gente coloca aqui. Não, é que a Sofia está falando, tipo, se a gente já pode falar. Pode. Eu vou perguntar, então. Vamos lá, Esther. Como é o enfadado? 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 O que é enfadado? Esther, eu acho que ela está nervosa, maestra. Porque hoje ela vai cantar. É. Sabe assim, uma pessoa enfadada? Não. Assim, ó. Ô, maestra, Esther, eu acho que hoje ela deve estar... Ansiosa. É, também. É nervosa, porque hoje ela vai cantar no inglês. É. Sério? Sim. Maí, soube ali. Ó, enfadada é uma pessoa assim... Aí toda a quarta vai ser uma pessoa, maestra. Que eu estou aborrecida, sabe? Assim, ó. Sem nada para fazer. Estou entediada em casa. Estou enfadada em casa. Estou aborrecida em casa. Assim, ó. Eu estou entediada. Já acordei, não tenho nada para fazer. Não tem nada, maestra. Não vai passar nem o filme. Maestra, você pode um pouco para eu ver os primeiros? Então, um minutinho só. Um minutinho só. Então, vamos lá. Então, a gente coloca. Los sentimientos. Estou enfadada, entediada, aborrecida. É, feliz. Pode falar por quê? Oi? Pode falar por quê? Esté, como estás hoje? Eu me sinto feliz. Sinto feliz. Por que estás feliz? Porque... Como que eu me sinto feliz, perdão? Minha abuela me deu uma jaqueta de cor. Me deu? Me deu? Te deu? É, uma jaqueta de cor. Nossa! Ela está cheia das roupas. Olha aí. Mas ele está me ouvindo? Está me ouvindo? Eu me sinto feliz. Eu me sinto feliz. Aham. Não. E vamos tentar. Pode falar assim. É porque aí eu ganhei uma jaqueta de couro. Couro. Couro é aquele de couro, né? Você fala couro. 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 Na jaqueta de couro de minha abuela. Eu ganhei ayer. Eu ganhei. Abuela é boa mesmo, né? Abuela. Sim. Abuelita. Me gusta hablar ser... É... Más carinhoso. Me gusta hablar abuelita. Maestra, vai lá orar um pouquinho. Sim. E você, Matheus? E tu, como estás hoje? Espera aí, maestra. Não abaixa, não. Eu ainda não copiei. Eu me sinto feliz. Eu me sinto muito raro. O que você não copiou? Não, maestra. Maestra. Eu ainda não copiei. Calma, calma. Calma. Qual que não copiou? Fala, Matheus. Como você está hoje? Feliz. Eu estou feliz também. Por que estás feliz? Não quero falar. Não quer falar. Tá bom. Então, tá bom. Giovana, como estás hoje? Enjoada. Enorrada. Você está brava? Neivosa? Enorrada? Por que você está brava? Não, não é isso. Não, não estou... Ai, eu achei que era enjoada, maestra. Enjoada? Passando mal? Ainda não. Eu vou colocar mais. Não é passando mal. Estou enjoada de ficar em casa. Ah, aqui, ó. É enfadada. Essa é a última. Enfadada. É, enfadada. Enfadada eu estou... Ai. Assim, ó. Sabe? Não tem nada para eu fazer. Não tem nada para eu assistir. Mãe, traçou um pouquinho. Agora eu desço um pouquinho. Espera aí. Não, não. Eu estou meio entediada. Estou brava. Quer que sobe ou o que que desce? O que que desce? Eu estou enjoada. Eu não estou brava. Enorrada. 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 Nervosa. Aí você está enfadada. Você está chateada. Eu não estou chateada, maestra. Eu falei que eu estou enjoada. Mas você está enjoada de... Ah, não de enjoo, de passar mal. Não, enjoada de ficar em casa. Entendi. É que fala enjoada, em português, é estou cansada, né? Em espanhol, quando se fala que uma pessoa está... A tradução seria, né? Se estivesse enjoada, é que eu estou passando mal, assim, ó. Estou enferma. É enferma, é doente. Estou enjoada. Então, é isso daí. Então, você pode estar falando que você está com, assim, pensada... Maestra, um pouquinho para baixo. Esse aqui mesmo. No enfadado. Maestra, você pode... Me sentou assim, sabe? Me sinto enfadada. Isso. Me sinto... Eu me sinto enfadada. Maestra, você pode um pouquinho para baixo? Já copiou tudo? Não, eu ainda não copiei. Mas quem está pedindo para ir para baixo? O Matheus, mas a gente... Você está em qual, Matheus? Eu estou no centro da lenta. Estou no Anzago. Mas espera um pouquinho, então. Espera um pouquinho. É, Sophie. Eu vou para baixo. Minuto. Você está como? Como está, Zoe, Sophie? Hoje eu me sinto... Me sinto orgulhosa. Orgulhosa? Orgulhosa? Porque... Porque... Eu vou ter um primo. Fala para mim. Por que você está? Fala em português. A gente traduz para o espanhol. Eu vou ter um primo. Você vai ter um primo? Ah, porque... Porque... Mi primo vai... Vai a nacer... Vai a nacer domingo... Domingo? De seis horas. Que bueno. Mi primo vai nacer domingo. Por las seis de la tarde. Que bueno. Não. Eu falei. Estou orgulhosa e orgulhosa, né, maestro? Isso. Orgulhosa. Sim, ó. Estou muito orgulhosa. Nossa, que lindo. Eu também estou muito orgulhosa e muito feliz. Porque agora eu tenho uma sobrina neta. Sobrina neta? Sobrina neta? Sobrina neta? Sim. Sobrina neta? Sobrina neta. Mi sobrino e sua esposa agora têm um... Maestra. Uma filha. Ah, maestra, pode descer um pouco até eu estar... Rapidinho. Sim? Todo mundo já copiou esses? Não. Então vamos. Só falta o outro. Sim, amiga. Olha isso. Olha, para baixo. O que perguntou? Alguém perguntou de um outro que não tinha aí. Que eu falei, a gente pode pesquisar. Qual que é o outro? Eu não sei. Aí falou, orgulhoso, triste, emocionado, sonolento, assustado. Desce ou sobe? Desce ou sobe? Aí, maestra, tá bom, mocinho? Desce. Espera um pouquinho. Deixa o pessoal copiar aí. Alguém falou alguma palavra que não tinha aí, que eu falei que eu ia procurar. Aí eu vou colocar mais figurinhas aí. Lembra qual era? Eu não sei, maestra. Não? Eu não sei. Maestra, o que é dolorido? Quando você está com dor. É doente? Quando você tem dor. Ah, tá. Quando eu estou com dor. Eu vou fazer assim mesmo. Ai. Isso aí. Se tem dor em alguma coisa. Eu estou dolorida. Meu diente está dolorido. Está doendo. Está dolorido. Então, quando eu tenho alguma coisa, eu falo que estou dolorida. Maestra, sobe só um tiquinho. Maestra. Sim? Maestra. Dá para todo mundo? Oi, quem está me chamando? Oi. Eu ia passar outra coisa para vocês hoje, né? Mas, como vocês pediram isso, como eu tenho aqui na minha galeria, então eu já estou passando isso daí acrescento lá. Quando vocês quiserem alguma coisa diferente, pode falar, tá? Porque aí eu mudo lá no meu cronograma direitinho e eu passo para vocês. Sem problema. Porque tem muitos alunos que não vieram desde o jardim, lá no colégio. Então, eu passo algumas coisas no primeiro, no segundo ano. E pode dar ideia também. Eu aceito. A gente não tem livro mesmo, então a gente pode estar acrescentando no cronograma. Porque no meu livro que eu uso para falar com vocês, para dar aula para vocês, não tem mais. Mas eu tenho umas figurinhas. Engraçadinhas, ó. Dá para ver? Dá. Aí eu tenho. Hoje eu vou continuar dos animais. Animais. A última parte dos animais. Maestra. Oi. Então, já que você falou isso, na próxima aula a gente pode fazer, igual a teacher fez, é, tipo, fazer... É, tipo, fazer... É, tipo, fazer... Uma cidade. Aí a gente faz as coisas na folha sulfite. É? É. Só que aí a gente faz a, tipo, aí a gente faz o mercado, faz a escola, tipo, as coisas importantes. E aí depois a gente desenha, aí você fala, tipo, a Sofia vai estar na escola, entendeu? Aí a gente desenha sobre a aula na escola. Tá bom. Eu vou marcar aqui. Então, vocês querem falar semana que vem, voltar à aula. Vamos fazer, tipo, repasso, então. Repasso é uma revisão. Vocês querem falar sobre a cidade. É. Então, escolha... Não, não é falar isso. A gente quer dizer, tipo, pega uma imagem na internet da cidade, aí a gente desenha, entendeu? A gente não desenha, a gente vai fazer, tipo, assim, a gente primeiro pode fazer assim. Aí você pega uma imagem na internet, aí você fala dois nomes, Sofia e Esther. Aí, depois, você vai fazer assim. A Esther quer chegar até a Sofia. Ah. E a Sofia tá na escola, e a Esther tá no... No mercado. É. Aí, tipo, você tem que falar, tipo, em espanhol, como é que é... Escola. Para esse lado, para cima, para baixo. Mercado, tienda, derecha, esquerda, siga em frente. É. Cade, avenida. É, Maestra. Aí você tem que fazer uma imagem na internet. Aí, se você tiver o contato da teacher, você vai entender, mais ou menos, é... Tem, tem, sim. Eu converso com ela depois. Aí você pergunta para ela desse negócio, entendeu? Aham. Tá, eu vou assistir a aula. Quando ela deu isso para vocês? A Ana, a gente não lembra. Mas ela, acho que ela já deu umas três ou duas vezes. Não lembro. Tá, eu já anotei aqui. Não, a ideia. Ela deu ontem. E ontem, Braia? Não é isso, Braia. Você não deve... Você não deve ter vindo a aula direito. Maestra... Eu anotei tudo aqui, tá? Vou fazer uma revisão, já anotei na minha agenda. Terceiro ano. Vou falar... Espera um pouquinho. Deixa eu anotar aqui, senão eu esqueço. Falar com a professora Marília. Aí você pergunta para a teacher, Maestra, para a professora de inglês, que aí ela vai entender. Sim, já marquei tudo direitinho. Falar com a professora de Marília. E utilizar a ferramenta. Mas se você quiser, Maestra, você pergunta para ela assim, que dia que foi essa aula, entendeu? Que dia que foi essa aula, você pergunta para ela. Aí você assiste, que eu acho que assim é melhor, Maestra. Você pode falar agora? Calma, quem está me chamando? Esther. Pode falar, Esther. Vamos dar uma ideia? Toma, Maestra. Na pessoa, como você se sente, pode fazer assim, você pensa no que você quer, aí você escreve no chat e manda para você. Aí os outros vão ter que adivinhar como você está, tipo, emocionado. A gente pode fazer isso para a próxima aula. O que vocês acham, então? Aí você faz esses dois, Maestra. Aí a próxima aula... Que a Esther falou... Aí a gente faz esse das emoções, primeiro, semana que vem. É no começo. Isso. Aí você vai no comecinho da aula, porque isso aí é rapidinho. Dá para a gente fazer mais ou menos quase tudo. E aí a gente faz o outro na mesma aula. Então vamos lá. Vocês colocaram a tradução para saber o que é? Eu coloquei, Maestra. Eu coloquei em espanhol, depois coloquei os dois pontos e coloquei como que é em português. É melhor assim. Aí você faz, porque aí depois alguns... Igual, confundido. Confundido é confuso. Estou confusa hoje. Vocês me quedaram confusa. Eu vou... Me quedaram confundida. Já estou confundida. Eu estou confusa. Vou ter que conversar com a professora Marília. Mas me quedaram muito felizes com as ideias. Me gostou muito. E? Maestra. Oi. Como essa aula acaba? A minha aula acaba? Vai demorar um pouquinho, mãe. 13h40. Tem 10 minutinhos. Tem 10 minutos. Não é, Maestra? Não, tem 10 minutos. São 1h27. Vai... Menos de... 10... Ah, é verdade. Vai demorar um pouquinho ainda, Maestra. Só que eu quero que acabe logo, que vocês terminem, para a gente poder se distrair. Porque hoje eu estava tão empolgada com a aula da turma da manhã, que eu estava falando, corrigindo exercício e acabou a aula. A gente nem falou tchau. Aí eu fico triste quando eu não falo tchau para vocês. É só mandar um coraçãozinho. Mas não deu, ele estava corrigindo, aí fechou. Eu mando o coraçãozinho sempre. Então vamos lá. Posso subir? Já copiaram? Pode. Põe aí, Maestra. Estou em avergonzado. Avergonzado. O Z, ele tem som de S. Avergonzado. V, som de B, e Z, som de S. Avergonzado. Ai, tinha uma palavra que vocês falaram que eu não me lembro. Mestre, você está correndo com esse Brian D? Não, só o meu ouvido. É o meu mouse que ele fica correndo, porque eu estou procurando aqui, ó. Deixa eu pôr aqui do ladinho um pouquinho. Espera só um minuto. Acabei, Maestra. Maestra, dá para a gente também fazer em alguma aula, qualquer aula, se der tempo no finalzinho, no joguinho? Então, eu tenho que pegar algumas coisas que eu faço com alguns alunos, a gente faz algum jogo, alguma coisa. Tipo, vamos fazer um jogo da velha. É, tipo, jogo da porca. É, jogo da porca. É, jogo da porca, jogo da velha. É, lá, o pior que não faz. Aí tem também, Maestra, outro que a teacher fez que é bem legal, que tipo, eu e a Sofia, aí tipo, vai até o número 14, aí tá virado. Aí a gente, aí você clica no número que a gente falou, e aí vai aparecer a imagem desse lugar. Luísa, você tem um nome? A gente tem que falar em espanhol. Eu sei o nome da porca, bem legal. Eu vou pedir para a professora teacher lá. Teacher? Teacher? Teacher é professor em espanhol. Então, eu vou pedir para a teacher Marília. Ô, Maestra, eu lembro o nome do aplicativo. Bombo, bombo boxes. Bomboesley. Bomboesley. B, dois A. Dez minutos agora, Maestra. Segura aí. B, A, Ovo. Ovo. Maestra, eu também estou um pouco triste. L, Maestra. L. O, 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 Z, E, Z, E, Z, E, Z, E, tá, eu marquei, aí eu vou conversar com ela, aí ela vai me dar umas ideias diferentes, o que vocês querem, aí fica mais fácil, fica uma aula mais lúdica, com mais interação. Então vamos rapidinho agora, a gente vai repetir aqui as emoções de hoje, então vamos lá, enorrado, brava, nervosa, assim ó, feliz, feliz, orgulhosa, triste, emocionado, lembrando que assim ó, lembrando que orgulhoso para menino, orgulhosa para meninas, tá? Emocionado, emocionada, feliz, assim, contente, né? Sonho aliento, tô morrendo de sono. Ela mandou no chat, maestra, a Luísa, ela mandou o nome pra você, no chat, ela mandou pra todos. Meu Deus! Ela disse? Não, é bamboslay. Bamboslay. É bamboslay. Bamboslay. Ó, maestra, olha. Espera aí. Meu Deus! Anotei. Aí eu converso com ela, tá bom? Aqui, maestra. Isso daí enrosca no meu cabelo. Ah, entendi. Então, assim, vamos lá. Sonho lento, assustado, tímido, tímido, avergonzado, confundido, adolorido e enfadado. Quem não conseguiu saber o que é, já que vocês deram a sugestão, vocês vão pesquisar o que vocês acham que não sabem, tá? Beleza, Luísa. Anotei já, certinho. Obrigada. Maestra, o que é enfadada mesmo? Enfadada? Chateada. Como se fosse chateada. Então, já coloquei todos, maestra, né? A gente pode usar como chateada também. Não vou precisar colocar nada no Google. É porque, às vezes, o Google, ele dá outro também, outro significado. Mas, às vezes, ele mente. Vai ter que usar essas palavras para a gente criar uma frase. Para a semana que vem, quando eu perguntar. Vocês não falam que a teacher Marília faz isso? E vocês querem... Não, Matheus. É tipo para a gente fazer... Igual a professora Marília. Igual a teacher Marília. Ela não pergunta como que você está, como que foi seu dia, como que você está, se você está excited, essas coisas. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Aí, eu vou perguntar. How are you today? Aí, a gente... Aí, a gente fala... I am excited. I am... Aí, pra gente falar o porquê, a gente fala... Because... Because... Tô excited. Because... Daqui a pouco, a gente vai ter aula com a Giovana. Essa escola, pronto. Vou ter aula com a Giovana, gente. Maestra... Maestra... Sabe aquele aplicativo que a Luísa falou? É... Só tem em inglês. Não, mas eu procuro em espanhol. Pode deixar que eu procure. Eu vou conversar com a Marília e eu procuro em espanhol. Tá? Então, quem não anotou... Anotaram os nomes, os sentimentos em espanhol. Quem não conseguiu... Aí, a gente fala pra ela... Identificar o que que é. Você vai perguntar. Coloca em português. E semana que vem, então, eu vou começar. Olá, como estás? Como estão? Vou perguntar um por um, hein? Como estás hoje? Estou muito bem. Estou muito bem. Então, eu vou fazer um texto pra vocês com perguntas e respostas. Aí fica mais fácil. Perguntas e respostas? Sim. Eu acho que... De... Lembra que eu dei... É... Saludos e despedidas? Olá, como estás? Estou bem. É... Hasta luego. Lembra que eu dei isso? Eu vou fazer uma revisão pra vocês e vou voltar com isso daí, então. Aí vai tá uma pergunta. Como você está? Eu estou assim. Por que você está assim? Porque aconteceu isso, isso e isso. Aí eu vou fazer em espanhol pra vocês poderem se comunicar melhor. Isso é revisão, viu? Porque vocês já viram no começo do ano. Revisão? É... Revisão! Saludos e despedidas eu já dei. Então, gente, muito obrigada pela aula de hoje. Adorei a sugestão. Quando tiverem coisas bacanas, podem me passar. Eu mudo meu cronograma. Eu converso com a Juliana e eu mudo e falo... Eles devem essa sugestão. Eles querem assim. Aí a gente muda sem problema nenhum, tá? E aí a gente vai se falando. Vou falar com a Marília assim e vou ver as dicas que ela pode me passar pra gente modificar nossa aula. Tá bom? Beijo grande pra todos. Bom final de semana. Até a próxima aula. E um bom fim de semana para todos. Saudades. Sophie, você tá travada? Eu não. Vai que você tá assim, ó. Eu pensei que tava travada. Beijo... Beijinho para todos, coração, ó. Tchau. 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 Tchau.